Olá, sejam todos Bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase Aqui com vocês quem vos fala é o professor Emerson Marão E vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje A aula de número 47 traz aí a nossa revisão e avaliação Tomaram nota? Muito bem Muito bem, queridos alunos, agora que vocês têm conhecimento do conteúdo da nossa aula de hoje Vamos dar início à mesma Então a nossa revisão aqui começa com o baricentro Então o baricentro é um dos pontos notáveis de um triângulo Ainda tem o incentro e o ortocentro aí, circuncentro São pontos notáveis do nosso triângulo E no nosso caso aqui, o baricentro é o centro de gravidade do triângulo E é o ponto de interseção das três medianas O baricentro divide a mediana em dois segmentos Então olha só Nós temos aqui o nosso triângulo E observe que o lado EF aqui, que tem segmentos EH e FH Que é justamente a mediana do vértice D aqui O mesmo acontece no segmento DF Que é esse segmento aqui A mediana aqui que parte do vértice E Vai dividir esse segmento também em duas partes iguais aqui DJ é igual a 4 E FJ também é igual a 4 E por fim, porém não menos importante A mediana que parte do vértice F Vai dividir o segmento DE Em dois segmentos com a mesma medida DK igual a 2 e EK igual a 2 também Outra curiosidade também É com relação aqui Ao ponto em que o nosso baricentro aqui Que é a interseção entre as três medianas Ele vai dividir todos esses segmentos aqui Nessa proporção aqui Nós vamos ter aqui Para cada duas medidas Do segmento EG Nós vamos ter uma medida de EJ Para cada duas medidas Isso não é que vai valer dois Para cada duas medidas De DH DG eu vou ter uma medida aqui De GH E o mesmo faz funcionar Para a outra mediana Então sempre vai ser Dividida Nessa parte Vamos supor Se aqui Esse pedaço aqui É igual A 8 Né? Esse pedaço aqui Vai ser igual A 4 Sempre vai ser a metade Do Maior Segmento ali Da mediana Muito bem Podemos determinar As coordenadas Do baricentro De um triângulo Por meio das expressões Lembrando que Como o baricentro Ele é um ponto Que está no plano cartesiano Esse cidadão aqui Esse ponto G aqui Necessariamente Ele vai ter Uma abcissa Que nós vamos chamar De XG E uma ordenada Que nós vamos chamar De YG Então Quando nós temos aqui Conhecimento Das coordenadas Dos três vértices Do triângulo Certo? É possível Calcular As coordenadas Do nosso baricentro Através Dessas duas expressões Então eu tenho aqui XG Igual a quem? XA Mais XB Mais XC Tudo isso Dividido por três De mesma forma Agora com as ordenadas Quem é YG? É YA Mais YB Mais YC Também Dividido por três Então tá Então temos aqui Dados os pontos A De coordenadas Menos três E um B De coordenadas Três E quatro E C De coordenadas Três E menos dois Aí vamos calcular aqui As coordenadas Do baricentro Então quem é XA Né Começando aqui Pela abcissa Do baricentro aqui XG Quem é XA XA é menos três Aqui tá ele Quem é XB XB É três Tá aqui ele E por fim Quem é XC XC É igual a três Tá aqui ele Então ó Tudo isso Dividido por quanto? Por três Calculando aqui Menos três Mais três Dá três Então sobrou o que? Três Dividido por três Três E três Dividido por três É igual a um Então nós já temos aqui ó Calculada a abcissa Do nosso baricentro Que é um Agora vamos calcular a ordenada Pra calcular a ordenada A expressão é essa daqui né YG Igual a YA Mais YB Mais YC Dividido por três Vamos lá Quem é YA É um Tá aqui ele Quem é YB YB é quatro Tá aqui ele E quem é YC YC é Menos dois Tá aqui ele Né Calculando aqui Eu vou ter Um mais quatro Cinco Cinco Menos dois Três Também E três Dividido por três Um Ou seja As coordenadas aqui Do nosso baricentro Né São dadas aí Né Pelo par ordenado Um E um Não é obrigado Né Sempre dá igual não Isso vai depender dos valores Dos nossos pontos Correto A nossa próxima Revisão aqui Trata do conteúdo Da equação reduzida Da reta Certo Então Coeficiente angular E coeficiente linear O coeficiente angular Né É uma constante M Né E N Também vai ser uma constante Linear Ou seja Esses dois números aqui São números reais Correto Pertence ao conjunto Dos números reais Enquanto o coeficiente angular Indica a inclinação Da reta Que é esse ângulo Formado aqui Certo O coeficiente linear Indica Exatamente O ponto Em que a reta Vai interceptar Né Vai cruzar O eixo de Y Que é esse ponto aqui Pois bem Então vamos lá Como é que fazemos Para determinar Esses valores aí O M e o N Primeiramente nós vamos Calcular O coeficiente angular Para calcular O coeficiente angular M De uma reta A partir de dois pontos Devemos dividir né A variação entre os eixos X e Y De forma genérica Como assim Quem vai ser o nosso coeficiente angular É justamente isso daqui O que nós chamamos de variação Vai ser YB menos YA Dividido por XB menos XA Alguns autores né Gostam de Inserir né De demonstrar Essa expressão aqui Do coeficiente angular Utilizando aqui O delta né Para representar a variação Também É uma outra forma De expressar aqui A razão né Do coeficiente angular Ok Então vamos colocar aqui A mão Na massa Questão aqui do centro de mídias né Diz o seguinte A equação reduzida Da reta Que passa pelos pontos A Menos 3 e menos 1 E B Menos 1 e 3 É Aí nós temos As nossas 5 alternativas Alternativa A Y igual a 5X mais 2 B Y igual a menos 2X menos 5 C Y igual a menos 2X mais 5 D Y igual a 2X mais 5 E letra E Y igual a 2X menos 5 Pois bem Então como é que nós vamos fazer isso daqui Primeiramente Vamos calcular aí O nosso coeficiente angular Nós temos os pontos Certo Menos 3 e menos 1 Que é o ponto A E o ponto B Menos 1 e 3 Então vamos calcular esse Coeficiente angular M Quem é M M é igual a YB menos YA Pois bem Quem é YB menos 1 Certo? Perdão YB 3 Está aqui ele Está aqui ele E YA menos 1 Observe que Temos o menos aqui da expressão Certo? Está aqui ele E temos o menos Que é o sinal Cadê? O menos aqui O menos 1 Que é o sinal da ordenada No ponto A Menos 1 Está aqui ele Certo? Então não confundam um sinal com o outro Na sequência nós temos XB Que é menos 1 Está aqui ele Menos Mesma coisa Tem o menos da expressão Está aqui ele XA Quem é XA? É menos 3 Então por isso Houve a necessidade de inserir Um parênteses aqui Para separar um sinal do outro Continuando M vai ser igual a 3 Se é menos Inverte o sinal de dentro Sai positivo Menos 1 Mesma coisa acontece aqui Vai ficar Vai inverter o sinal Vai sair positivo Mais 3 M vai ser igual 3 mais 1 4 Menos 1 Mais 3 2 4 dividido por 2 2 Então nós já temos aqui O nosso coeficiente angular Que é 2 Correto? Agora Já que a gente Tem um coeficiente angular Podemos calcular O coeficiente linear N E para isso Vamos trabalhar Com o ponto B Menos 1 e 3 Professor Poderíamos utilizar O ponto A Para encontrar o ponto N Sem problema nenhum Você pode escolher Tanto um ponto Como o outro Você vai chegar No mesmo resultado Certo? Só não pode Confundir os valores Na hora de calcular Então se nós vamos Utilizar o ponto B Nós vamos partir Do princípio Que o valor Do nosso coeficiente angular É igual a 2 Certo? Então tá De acordo com as informações Quem é O coeficiente de x Aqui no nosso ponto B O coeficiente de x É menos 1 Então aqui Aonde tiver x Vai sair E vai entrar o menos 1 Da mesma forma Qual é o coeficiente Da ordenada? Que é o y É esse daqui É o 3 Então aonde tem y Vai sair E vai entrar o 3 Por isso que ficou Na forma genérica Eu tenho y Igual a quem? A m X Mais n Só que o y No ponto B Vale quanto? 3 O m Nós já calculamos Quanto é que ele é? M é igual a quanto? M é igual a 2 O x O x no ponto B Vale quanto? Menos 1 Tá aqui ele Mais quanto? Mais n Muito bem Agora né Basta calcular o valor de n 3 vai ficar Menos 2 Mais vezes menos Menos n Como é uma equação Do primeiro grau Nós vamos isolar o n O que vai acontecer? Esse 2 aqui Passa para o primeiro membro positivo Então eu vou ter 3 Mais 2 Igual a n Da mesma forma que eu tenho 3 mais 2 Igual a n Eu posso dizer que n É igual a 3 mais 2 Ou seja N vai ser igual a quanto? N vai ser igual a 5 Então nós temos aqui A nossa forma genérica É essa daqui Então qual vai ser a equação Reduzida da reta? Vai ser y Certo? Qual é o nosso Coeficiente aqui Angular? 2 X Mais quanto? Mais 5 Que corresponde aqui A nossa alternativa D Muito bem Vamos agora Para a nossa Equação geral da reta Usando o método De Sari Muito bem Na equação geral da reta Ela é dada Por essa expressão aqui É fácil de identificar Porque Ela sempre é igualada a 0 Em que A, B e C São coeficientes reais E A e B São diferentes de 0 Para encontrarmos A equação geral da reta É necessário conhecer Pelo menos Dois pontos Dessa Equação aqui Dessa reta Então nós temos Esses dois pontos aqui E nós sabemos Que por dois pontos Distintos Podemos traçar apenas O que? Uma única Reta Só vai passar Só vai passar uma reta Por esses dois pontos Aqui Então é essa equação Aqui que gera Essa reta aqui Que nós vamos encontrar Só que nós vamos encontrar Ela escrita na sua forma Geral Correto? Lembrando que Foram dados aqui O ponto A De coeficiente A igual a Menos 3 e 1 B Igual a 1 e 3 Correto? Muito bem Então Primeira coisa Vamos terminar aqui A equação da reta Que passa por esses pontos Aqui Menos 2 e 1 Alunos Pode acontecer Que Determinadas questões Não venham Certo? Esses dados Inseridos aqui Então você tem que ter A habilidade De identificar Quais são as coordenadas De cada um desses pontos Certo? Então Vamos lá Então nós temos aqui Dados os pontos A Menos 2 e 1 B 3 e 4 Pela condição De alinhamento Dos três pontos Nós vamos ter XA YA XB YB X e Y Esses daqui São os pontos genéricos Tá pessoal? Aí inserimos aqui O 1 na última coluna Para que a nossa matriz Se torne uma matriz quadrada Como é um produto Vitorial aqui Esses O 1 Ele não vai interferir Porque o 1 é um elemento neutro Aí o que nós fazemos? Vamos substituir esses valores aqui Certo? Nessa 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 nossa matriz aqui Ó Vai ficar como? 2 e 1 3 e 4 E o ponto genérico A terceira coluna 1 O que é feito aqui? Nós repetimos a primeira coluna Aqui está ela Certo? E repetimos a segunda coluna Aqui está ela Então vamos lá Calculando primeiramente As diagonais principais Que são essas que estão em azul Né? Indo da esquerda para a direita Então eu vou ter Menos 2 vezes 4 Vezes 1 Aqui está Em seguida 1 vezes 1 Vezes x Aqui está A última Diagonal Principal aqui 1 vezes 3 Vezes y Está aqui Ok Agora Em vermelho Vamos para as nossas Diagonais secundárias Então quando eu estou Multiplicando nas secundárias Eu vou ter que ter o cuidado De inverter o produto Então eu vou ter Menos Por isso que esse 1 aqui Ele é positivo Mas aqui ele está o que? Negativo Tá? Então eu vou ter Menos 1 vezes 3 vezes 1 Está aqui O próximo Menos 2 Vezes 1 Vezes y Então eu vou ter o menos Da regra Né? De Sari O menos 2 Que é o valor Do ponto lá Da coordenada no ponto Vezes 1 Bacana Que é o O 1 E por último Y aqui E por sinal Por final Eu tenho aqui Menos Que é da regra De Sari Certo? Aí eu vou ter aqui 1 vezes 4 Vezes x Muito bem Aí a gente multiplica aqui Menos 2 Vezes 4 Vezes 1 Vai dar 8 1 Vezes x Vezes x Vai dar x 1 Vezes 3 Vezes y 3y Perfeito Aí eu vou ter Menos 1 Vezes 3 Vezes 1 Menos 3 Menos 2 Vai inverter o sinal Vai ficar positivo aqui Né? 2 vezes 1 2 vezes y 2y Menos 1 vezes 4 Vezes x 4x Certo? Agora que nós Efetuamos o cálculo Certo? Basta fazermos o que agora? Reduzir os termos semelhantes Então, ó Eu vou Reduzir aqui, né? x Menos 4x Subtrai e conserva o sinal do maior Vai dar menos 3x Certo? Agora com y Mais 3y Mais 2y 5y Menos 8 Menos 3 Menos 11 Então, ó Quem é a equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta é Menos 3x Mais 5y Menos 11 Igual a 0 Né? Nós poderíamos também Chegar a esse mesmo resultado É... Utilizando lá o coeficiente angular, né? Também vai chegar nesse mesmo resultado Só tenho que ter o cuidado De expressar aí A nossa A nossa resposta Na forma Em que ela foi solicitada, né? Lá a gente Consegue encontrar A reduzida, né? Aí você pode transformar a reduzida Na equação geral da reta Independente, né? De você estar Trabalhando com o coeficiente angular Ou Utilizando a regra de Sari Correto? Só tem que Tomar o cuidado aí De que Na hora, né? Que for solicitado Para que você Identifique A equação Você tem que olhar E se Foi solicitada É... É... A equação Na sua forma Escrita Na sua forma Reduzida Ou se Ela foi solicitada Dentro da sua Equação geral da reta Beleza? Queridos alunos Essa foi a nossa aula de hoje A equação geral da reta